Olá, veja agora as principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. No dia 4 de junho, a presidente da Casa Legislativa, vereadora Cida Brizola, reassumiu o posto de presidente. Desde o dia 30 de maio, a vice-presidente, vereadora Lucie Duartes, tia da moto, esteve à frente da Casa Legislativa. As Comissões de Direitos Humanos, Cidadania e Educação realizaram reunião conjunta para ouvir pais de alunos e professores do Colégio Coronel Pilar. A comunidade escolar busca apoio dos vereadores para evitar o encerramento das atividades da Turma de Educação Especial. Em 2020, os vereadores poderão propor emendas ao orçamento do município. A Comissão Especial, que está analisando o regramento, definiu que a Comissão de Orçamento e Finanças irá estabelecer o número de emendas que cada vereador poderá apresentar. Até o dia 16 de junho, a Prefeitura Municipal realiza a Semana Municipal do Meio Ambiente. Entre as atividades, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou um relato sobre o trabalho desenvolvido pela pasta aos parlamentares. A Comissão de Políticas Públicas promoveu reunião conjunta com a Comissão de Serviços Funerários do Executivo Municipal. Essa reunião teve por objetivo discutir a construção de capelas mortuárias pelas funerárias. Na sessão plenária do dia 6, foram aprovados quatro projetos de lei que dão nomes a ruas da cidade. Três delas estão localizadas no bairro Nova Santa Marta, na Vila Alto da Boa Vista, e ficaram assim denominadas. Rua Santa Terezinha, Rua São Mateus e Rua São Luís. O último projeto aprovado denomina de Alda Campos Tavares uma via localizada no bairro Passo das Tropas. A Câmara de Vereadores é ponto de coleta para a campanha do agasalho. As doações podem ser feitas até o dia 28 de junho, durante o expediente da Casa Legislativa. Veja essas e outras notícias em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.